E aí galera do YouTube, hoje nós vamos trazer uma visão do nosso server, as pessoas já estão se matando aqui antes de começar o nosso vídeo. Aqui quem você fala é o Lobo, aqui é o meu lado, é a PAMIS. Hoje a gente está mostrando uma desconstrução do nosso server, como a gente havia prometido. Esse Aluxian3333 é justamente quem construiu essa casa. E a gente vai dar um view nela aqui. É, não foi só ele aqui, a gente está analisando aqui como foi a construção. É que a parte de dentro tem cofres, tem as camas aqui dos players, né? Cara, eu simplesmente achei fenomenal isso aqui, muito interessante dentro do meu server fazer uma construção desse tamanho. Fiquei realmente homenageado, posso dizer assim. Deixa eu até dizer para eles aqui. Estou gravando a casa de vestidos. Só para eles ficarem contentes. É o Aluxian e o Bruno, esse aqui, mostra a cara deles aqui. Ó, esse aqui é o Bruno. Esse aqui é o olho vermelho. Esse olho vermelho aqui, vidradão, né? Vamos para fora, vamos dar uma olhadinha na parte externa da casa, olha só. Aqui é onde saem, eles fizeram a proteção de geradores, cerca elétrica aqui, mostra tudo aí dentro. Está vendo? Com a proteção aqui para pular. Aqui para fora, daqui dá até para fora. Vamos dar uma olhada na entrada lá fora, ver se eles abrem o portão aqui. Está tudo fechado? Gira o mouse aí, senão não vamos achar a saída. Não, não. Vou passar nessas portas aqui. Vou dizer assim, ó. Abre para mim, senão eles não abrem. Olha para a parede, viu? Pames. Cadê eles? Será que eles vão abrir? Calma. É, me prenderam. Me prenderam, eu vou desligar o gerador e pular uma cerca também. Ah, não, não. Eles vão abrir. Fechou, fechou. Olha só. Agora as armadinhas. Cuidado. Opa! Quase fiz. Ainda bem que eu li a minha tempo. Olha, eles cercaram com mina. Dá uma olhadinha ao meu redor. Está vendo? Ficou muito, muito show de bola. Essas fumacinhas saindo por causa das fogueiras. Ainda falta botar um teto aqui. Mas é isso. Eu ainda estou analisando outras construções, mas a princípio, essa é a melhor construção do nosso server. Quero dar parabéns para esse Lucian e o Bruno por ter participado aí do canal na Mente, construindo isso para o server. Quem quiser ver essa construção, pode vir até aqui. Mostrar outras também, né? Exatamente, mostrar outras. Mas o que você quiser ver, você pode acessar o nosso server, que ele vai estar disponível até dia 14, para olhar essa construção da casa do Bruno e de tudo mais aqui. Certo? O que você achou dessa casa, Pô? Achei que demorou bastante para ver, né? Com certeza. Bem trabalhado. Com certeza. Mas é isso. A gente vai ficar por aqui. A gente só está mostrando mais uma construção aqui no nosso server. Muito obrigado àqueles que assistiram, especialmente a Lucian e o Bruno. Isso. Parabéns. Forte abraço. Manda um beijo para eles. Um beijo. Obrigado, amigos. E até a próxima.